Olá, pessoal! Começando mais um Agora, o Boletim Diário com informações sobre o mundo em minutos aqui nas redes sociais da RedeTV. Você lembra do caso do carnavalesco da Gaviões da Fiel que foi espancado e quase morreu? Então, a Justiça manteve a prisão temporária de Tiago Carlos Dionísio, que é suspeito de ter cometido crime contra a Zilson Reis. Tiago se entregou à Polícia Civil de São Paulo e foi preso nessa semana. Ele tinha um mandado de prisão temporária e expedido por tentativa de homicídio contra o integrante da escola de samba. A agressão aconteceu no dia 27 de março e, segundo o advogado Ricardo Cabral, da Gaviões da Fiel, o carnavalesco foi agredido por ter estuprado uma mulher que estava dormindo no barracão da escola dentro da fábrica do samba. De acordo com o Ricardo, Tiago acabou agindo com emoção porque tinha sido notificado do crime de estupro. Na época, o carnavalesco foi internado em estado grave e sua defesa negou que ele tenha cometido esse ato e informou que ele já saiu da UTI, porém não disse se ele continua hospitalizado. A Secretaria de Segurança Pública informou que a mulher, que teria sofrido o abuso, prestou o depoimento no fim de março, mas ressaltou que não vai contar detalhes do caso para não atrapalhar as investigações. A Anvisa decidiu prorrogar por mais um ano a regra que permite o uso emergencial de vacinas e medicamentos contra a covid-19. De acordo com a agência, o principal objetivo da medida é não impactar o fornecimento desses itens à população brasileira, já que em decorrência do fim da emergência de saúde pública, as autorizações de uso emergencial perderam automaticamente sua validade. Entre os imunizantes utilizados no país, a Coronavac é o único com aprovação apenas para uso emergencial. Já a Pfizer, Janssen e AstraZeneca obtiveram um registro definitivo. Com essa prorrogação, não há impedimento legal para que a Coronavac continue sendo mantida no Programa Nacional de Vacinação. Em abril, o Ministério da Saúde pediu à agência que autorizasse a manutenção, por até um ano, do uso de alguns produtos para combater o coronavírus e, entre eles, o imunizante produzido pelo Instituto Putantã. A ideia do governo federal é continuar usando a vacina, mas só em crianças e adolescentes de 5 a 18 anos. Notícia internacional, ao menos 11 pessoas morreram e outras 31 foram resgatadas nessa quinta-feira depois que uma embarcação virou em frente à costa de Porto Rico. De acordo com o porta-voz do governo, a operação de resgate contou com helicópteros, navios, patrulhas e diversos militares. As pessoas resgatadas são principalmente do Haiti e da República Dominicana. E, segundo as autoridades, a suspeita inicial é que a embarcação levava imigrantes ilegais, já que os náufragos estavam em grande número e não usavam coletes salvavidas. A ilha mais próxima onde a embarcação naufragou é a De Sétio, que separa a República Dominicana do Porto Rico e liga o Mar do Caribe ao Oceano Atlântico. Infelizmente, mortes nessa região estão se tornando comuns. No último sábado, uma mulher haitiana morreu depois de um outro barco com 69 imigrantes a fundar. Segundo a guarda costeira, os outros passageiros foram socorridos com vida. A gente fica por aqui. Acompanhe o Boletim Agora ao longo do dia com mais atualizações. Tchau, tchau!